Não tem nada, nem sementes. Mas esse cachorro idiota consegue plantar árvores. Minha torta. Ai, eu preciso de um forno novo. É um forno novo? Vai dar uma olhada, Eustácio? Eu por quê? Traz pra cá. Traz pra cá. Obrigada, coragem. Vem pelo forno novo e essa árvore linda. Que legal, coragem. Que legal. Ai, com esse barulho eu quero descansar. A coragem desliga. Desliga. A churro idiota. Aonde você vai? Eu vou pegar um cinema. Eu não estou fazendo nada aqui. Eu queria ver um filme. para mim. Para mim. Tchau, tchau.